Na pergunta de número 1, a pessoa diz que é benzedeira e que sempre se sentiu da Umbanda, mas que em todos os desdobramentos espirituais, projeções astrais, ela se vê trabalhando no plano espiritual como se um outro espírito estivesse incorporando nela e ela quer saber o que isso significa. Na questão de número 2, a pessoa firmou uma vela para o orixá-ishu e diz que a vela chorou muito, inclusive a bebida e a água que ela colocou perto da vela também diminuiu bastante. Vamos entender o porquê disso. E na terceira e última questão, a pessoa diz que ele era pastor evangélico e está assumindo um caminho dentro da Umbanda, onde ele se encontrou, mas está recebendo muita resistência da esposa e de outras pessoas e ele pede orientações para atenuar todo esse processo. Está tudo aqui no PTD 615, que já começou. Será que tudo o que as pessoas falam para você de Umbanda é verdade? Eu sou Márcio Caim, sou professor e sacerdote de Umbanda e quero te convidar a fazer o nosso curso de teologia do Umbanda de Boa. Sabe para quê? Para você aprender verdadeiramente o que é Umbanda e os fundamentos. Vai entender a origem das coisas principalmente e você vai deixar de ter que acreditar no que as pessoas falam, que nem sempre o que se fala é a verdade, para você entender o fundamento e a origem de tudo. É por isso que eu sempre falo, que eu tenho alegria em te oferecer esse curso, sabendo que mais de 4 mil pessoas extremamente satisfeitas já fizeram e eu passo nesse curso toda a minha vivência e experiência e estou sempre à sua disposição, seja pela plataforma ou pelo WhatsApp. O professor está sempre à sua disposição, respondendo as suas dúvidas, dando todo o suporte que você precisa. E eu falo para você, me dê a honra de ser o seu professor. As matrículas estão abertas. Está esperando o quê? Está esperando acabar o prazo da matrícula e você vai ficar atormentando a gente que quer fazer o curso. Pessoal, por favor, as matrículas do curso Maribu de Teologia estão abertas. É um curso, não somos nós. Eu acho que ninguém pode falar de si mesmo. Mas os nossos alunos recomendam. Olha nos vídeos que a gente publica no YouTube, os alunos entram e comentam. Recomendam, um curso que ensina muito. Já revolucionou a forma de muita gente ver a Umbanda, de aprender verdadeiramente fundamentos verdadeiros de Umbanda. E tem uma outra coisa, gente. Se você tem intenção de fazer o curso de sacerdócio ano que vem, quer matrícula no ano que vem, você faz esse curso, começa agora. Ano que vem você pode se inscrever para o curso de sacerdócio, não é, Sombra? Perfeitamente, Márcio. Mesmo que seja apenas a título de conhecimento, né? É muito importante. Olha, gente, esse curso ensina tudo. Eu não vou mentir para vocês que tudo é impossível. Mas, olha, gente, tudo o que eu sei de Umbanda, tudo o que um iniciante tem que aprender, tudo o que um umbandista tem que conhecer da Umbanda, você aprende no nosso curso de teologia. E vai ser uma alegria te receber. Vai ser uma honra ser o seu professor. Para aqueles que são a primeira vez, a primeira vez, sejam bem-vindos. Para aqueles que já fizeram outros cursos, vai ser uma alegria renovada. E vale lembrar, Márcio, que temos apenas mais cinco dias para desconto na matrícula. Olha, artista, no momento que o mundo está realmente, todo mundo está passando por problema de dinheiro, você vai perder a oportunidade de fazer matrícula com desconto? Por favor, galera, entre no primeiro comentário fixo desse vídeo aqui, entra nos comentários. Primeiro comentário que vai ser um banho de boa, já vai ter um link para você clicar e falar diretamente com o Newton pelo WhatsApp. Certo, Sombra? Certíssimo. Será que todo mundo sabe que o Newton é o Sombra? E o Sombra é o Newton? O Sombra é o Newton. É? Tem gente que acha que está chegando agora e não sabe, né? O Newton é o Sombra, tá, gente? Então, só para deixar muito claro, vamos diretamente para a pergunta de número um. Márcio, sou benzedeira, mas amo a umbanda, acho que nasci umbandista, faço um trabalho de benzimento e muitas curas, eu não cobro nem um centavo de ninguém, eu faço é por amor ao meu mestre Jesus. Mas uma coisa eu queria entender, Márcio, eu faço muitas viagens astrais nos sonhos. Interessante que eu me vejo no sonho, meu espírito incorpora outro espírito e eu trabalho e vejo tudo. Por que isso acontece? Nossa, essa pergunta é difícil. É claro que eu teria que ter conhecimento de outras passagens, né, de seus desdobramentos, para poder cravar, mas eu vou dar a opinião daquilo que eu acredito. Eu acredito que isso sirva, filha, para você entender que nada é você, é sempre através da influência espiritual, da atividade espiritual. Um espírito incorporar o espírito, eu acho difícil, mas um espírito trabalhar sobre a orientação de outro espírito, isso sim é possível. Então você, espiritualmente, já trabalha sobre a orientação, atuação indireta de outro espírito, e aqui na Terra você faz a mesma coisa, quando encarnada, quando você benze as pessoas. É a única conclusão, mostrar para você que você o tempo todo é uma trabalhadora espiritual, seja no plano espiritual ou seja aqui na vida encarnada. É o que dá para falar. Certo, Sombra? Certo. Eu entendi assim também, Márcio. Muito que bem, Sombra. Tem sessão beijinho? Tem, sim. Nós temos que mandar um salve para a Cláudia dos Santos, da Irlanda. Ela comemorou 41 anos no último dia 13 de agosto. Parabéns. A mãe, Lube Tencourtessi, e seus três filhos da Casa de Oração, Vó Maria Conga, de Espírito Santo, do Pinhal, São Paulo. É a Vera Lúcia, Fioratti, Andreoli, Maurício José Rosa e o Tiago Gomes. Os três comemoraram mais um aniversário no mesmo dia, no último dia 19 de agosto. É, tá pouco. Parabéns. Mande um salve também para o Tomás Messa, de Bagé, Rio Grande do Sul, para sua mãe, Bertolina Messa, a dona Catarina, que completou 86 anos, e para sua neta, Brenda Messa, que comemorou 12 aninhos, ambas, no mesmo dia também, 24 de agosto. E um salve, finalmente, para Paula Yamaoka e seus filhos Sayuri e Enzo Yamaoka, de Sorocaba. A Sayuri comemorou o 24 anos ontem, dia 25, e o Enzo completa 17 anos amanhã, dia 27 de agosto. Que bacana, galera. Olha, gente, grande abraço do Mani Boa a todos. Axé do Mani Boa. Que Oxalá abençoe a todos e aos aniversariantes, que são muitos. Eu peço que, nesse momento, que todo mal que, eventualmente, estejam em seus corpos, espíritos, mentes e coração, sejam drenados, destruídos, desmanchados e desfeitos, e sejam trancados no ano que se encerra e que se encerrou. E agora, a partir do primeiro dia do novo ano, pessoal, que todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade sejam derramados a todos vocês. Que os caminhos sejam abertos e enlarguecidos para a realização dos seus sonhos e para que vocês alcancem todos os seus objetivos. Parabéns a todos. É isso aí, Márcio. Parabéns a todo esse povo maravilhoso. Exatamente, Sombra. Muito que bem. Vamos para a pergunta de número 2. Toda semana faço a firmeza para Exu Orixá, para Siná e para o meu guardião. Mas não sei se estou fazendo certo. Esta semana, a água da firmeza quase secou. As bebidas diminuíram quase a metade. E a vela do Orixá chorou muito. Eu queria saber, Pai Márcio, se tem alguma explicação para isso. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para você é que a reação de uma vela, ela acontece muito em decorrência daquilo que você pediu, de como você fez a sua oração no momento da firmeza. E tudo aquilo numa vela de sete dias e todas as orações que você fez durante a semana. Tudo isso afeta a queima de uma vela de sete dias. Se você pediu uma coisa muito difícil, às vezes na firmeza da vela, a vela tende a chorar mostrando que existem dificuldades para alcançar o seu pedido. Às vezes, se a vela queimou limpinha, é porque está tudo muito tranquilo. Bom, o que eu vou falar para você é o que mais me preocupou realmente foi a situação da vela. Por quê? Porque eu não sei de onde você escreve, eu nem sei quem é você. Mas assim, realmente passamos por essas últimas semanas, dez dias, por dias de calor muito intenso, até no tufra. Até taça de champanhe e copo de vinho diminuiu a quantidade diante do calor, porque realmente o calor está muito grande. Os meus cantinhos, a minha trunqueira e o meu roncó ficam muito fechados e acabou tendo a evaporação de bebida. As alcoólicas nem se falam. Então, eu não vejo muito problema nisso por causa desse momento. Espero que se aplique ao seu caso. Mas a vela de Exu Chorá está mostrando o quê? Que a sua sintonia com o Orixá não está perfeita ou que você pediu uma coisa que está muito difícil para o Orixá executar. Não porque o Orixá não tenha força, poder ou axé, mas porque você provavelmente ainda não tenha o merecimento ou a evolução, a elevação necessária para alcançar o que você pediu. Então, o que eu recomendo? Antes de firmar a próxima vela para o Orixá, Exu, faz um banho ou com folha de cana ou com folha de mamona. Pede o axé de Exu antes de fazer o banho da higiene e joga esse banho, seja de folha de cana ou de mamona, joga do pescoço para baixo, deixa esse banho secar no teu corpo. E daí sim, equilibrado, você vai e faz a firmeza novamente. Eu tenho certeza que a vela vai queimar melhor daqui por diante. Que também pode ter acontecido uma outra coisa. No momento da vela você está distraído ou não está concentrado o suficiente para fazer o seu pedido, para fazer a sua encomenda na hora da firmeza da vela. Isso também pode afetar. Mas eu acho que a próxima vela não vai ter problema nenhum, não. Faça isso que eu acho que já vai trazer, vai colocar você numa sintonia suficiente com esse Orixá. Certo, Sombra? Certo, perfeitamente. E sintonia é o que não falta entre um banho de boa e toda a nossa família maravilhosa. Beijo, família querida. Olha, gente, como é gostoso a gente estar aqui todas as terças e quintas-feiras, aqui respondendo perguntas do jeito que você gosta. Sábado sempre um vídeo um pouco maior, mais louco, um conteúdo mais profundo, né? Que a gente faz com todo carinho para você. Tudo isso aqui no YouTube, porque lá no Instagram, na quarta-feira nós temos a Dica de Boa. Dica de um minuto que transforma a sua vida. E também, na sexta-feira, a Enquete de Boa, que é mais uma forma de a gente interagir com você. Estamos colocando vídeos no TikTok. Espero que quem é da família nos acompanhe por todas as mídias. E o que mais, Sombra? O que mais? Se você não deixou o seu like até agora, deixe o like, favorite o nosso canal. Ah, você chegou agora? Então, desça aqui, logo abaixo do vídeo e clique no botão inscrever-se. Clique no botão e, em seguida, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Perfeitamente, Sombra! Agora sim, galera, você já sabe como o Umbanda de Boa é, né? É um Umbanda com personalidade feito para você. Sombra, pergunta de número 3. Sou o pastor evangélico e fazem quatro meses que tive a iluminação da Umbanda em minha vida. Vi que carregava muitos paradigmas sobre essa linda religião e seus vídeos me têm ajudado muito nesse início. Estou frequentando um terreiro perto de casa. É Umbanda da doutrina Homolocode Nagô. Eu me senti muito bem, tanto que, como você tem orientado nos vídeos, se arde no coração, seu lugar pode ser aqui. Exato. Porém, ainda estou ligado à igreja e minha esposa não tem aceitado bem essa minha mudança de pensamentos. Poderia me orientar como posso fazer essa transição? Se tem algum conselho para evangélicos que querem se tornar umbandistas? Filho, primeiro, parabéns pela coragem de tomar essa decisão de buscar um novo caminho. Não que a Umbanda seja o único caminho que exista para se conectar com o sagrado, mas é um caminho que eu considero muito bacana, muito interessante, que ajuda a gente a se transformar durante o caminho. Vamos responder a sua pergunta. É sempre muito difícil você conviver num certo nicho, numa família que tem um pensamento e você ser o primeiro a trazer um pensamento diferente, uma ideia diferente de como aquelas pessoas pensam e vivem. Eu sei o que você está falando, porque na minha família não existia ninguém na Umbanda antes de mim. Eu fui a primeira pessoa da minha família, tanto para o lado do meu pai, quanto pelo lado da minha mãe, a seguir um caminho na Umbanda e isso foi um choque muito forte. Porque a família do meu pai não é muito ligada em religião, são muito mais racionais. E a família da minha mãe são divididas entre católicos, poucos são espíritas kardecistas, e muitos evangélicos da congregação cristã do Brasil. Então foi um choque muito grande, por isso a minha mãe teve uma dificuldade enorme em aceitar, rezava em cima da Bíblia, para não deixar a religião do demônio. E assim, meu filho, não existe um caminho que seja, assim, suave. Não existe cartilha caminho suave nesse caso. O que existe é paciência. Segue o teu caminho na Umbanda, espero que esse terreiro possa te proporcionar as melhores experiências, que você se encontre, se conecte, que se for o caso de ter mediunidade, que você receba a oportunidade de desenvolver sua mediunidade. E lembre-se que você vai receber muita pedra, assim como eu recebi. Não devemos responder, nem devolver essas pedradas. Temos que abaixar a cabeça e a gente não vai mudar a cabeça das pessoas com palavras, mas através do tempo, mostrando que nós podemos sim ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida, sabe, conectada com Deus, com os orixás e com os guias, e que isso é positivo e nada de negativo tem nisso. Aí sim, através do tempo, as pessoas vão querer saber como é que é, se tem como ir assistir o trabalho. Acontecer esse tipo de coisa que foi o meu caminho. Depois de alguns anos que as pessoas viram que eu tinha melhorado como ser humano, elas também queriam saber onde é que eu estava indo, o que eu estava fazendo, como era essa tal de Umbanda, se Umbanda fazia mal, se não fazia, sabe aquela coisa toda? E esse caminho é esse. Isso eu falo para você, não só para as pessoas que são evangélicas, claro que quem vem de um berço evangélico ainda vai ter uma restrição, uma indignação maior das pessoas. Porque os evangélicos, não todos, mas assim, na sua grande maioria, eles tendem a já criticar naturalmente, com muita força, os trabalhos da Umbanda e das religiões afro-brasileiras. Você vai ter que ter paciência. E se você quer seguir mesmo nesse caminho, meu filho, tenha certeza que muitas pessoas que você ama vão deixar de ser seus amigos, vão deixar de ficar perto de você, mas isso tudo eu falo para você de coração. Quem sair da sua vida pela sua escolha religiosa é porque nunca deveria ter estado na sua vida, é uma opinião minha. E da mesma forma que a espiritualidade, que o próprio Deus vai retirar muita gente que não precisava estar na sua vida, tantas outras pessoas mais serão acrescentadas. É um momento de paciência. Mudar um caminho religioso implica em muitas mudanças na vida. Eu só espero que Deus e os orixás possam tocar o coração da sua esposa, mesmo que ela não te acompanhe na Umbanda, que ela te respeite no caminho que você está seguindo, porque isso é o mínimo que você merece e que você precisa. Certo, Sobra? Certo, Márcio. Não é um caminho fácil, mas vale muito a pena. É gratificante. Exato, engraçado que quando eu fui, eu trabalhava para o demônio. Depois meus irmãos foram, meu sobrinho foi e assim vai, né? A família vai acompanhando a gente. E assim, filho, só para você ter uma ideia, meus próprios filhos de sangue não me acompanham na Umbanda. Aliás, eles não têm religião nenhuma. Cada pessoa vai, deverá seguir o seu caminho. Temos a obrigação de respeitar a todos como esperamos, que todos respeitem a nossa posição. E neste momento, que você já fala assim, o que será que ele vai perguntar? O que será que esse cara vai perguntar? Eu vou perguntar o quê? O quê? Você vai fazer no sábado, nove horas da manhã. Ah, Márcio, eu vou ter a satisfação com uma pessoa. Você não tem ideia de como essa pessoa foi arrogante comigo, com a minha família. Não, filho, primeiro, sai dessa. Pelo amor de Deus. Não devemos devolver com violência e ignorância a violência e a ignorância que as outras pessoas não dão. Mas este vídeo vai te trazer muita instrução. É um vídeo feito com todo amor e carinho, para você que traz mudança. Quem assistira este vídeo, é um vídeo importante para qualquer umbandista, qualquer médium de Umbanda, e para a vida de qualquer pessoa. Nosso novo vídeo, Vaidade e Arrogância. Acabou com o que dá certo encruzilhado, você fala, cuidado com a vaidade. Vamos entender por quê? No sábado, às nove horas da manhã. E olha, gente, eu quero muito que você esteja com a gente, mas que seja feita a sua vontade, e não a minha. Até sábado, nove horas da manhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.